E aí gente, hoje eu tô aqui completamente diferente que eu vou ensinar vocês a fazerem a blusa da Arlequina e também a make, né gente? A Arlequina aí caiu no gosto da mulherada a mulherada amou a Arlequina todo mundo quer imitar, todo mundo quer se vestir igual então eu vou ensinar vocês, tá? Eu não tenho muita habilidade em trabalhos manuais então se eu conseguir fazer essa blusa, gente eu tenho certeza e você também pode ter que você vai conseguir, tá? E a make, gente, eu não tenho muita habilidade em maquiagem não sou expert em maquiagem então eu vou mostrar pra vocês que é possível sim, tá? fazer uma maquiagem de um personagem sem ter muitas habilidades então, vamos lá começar? primeiro vamos colocar uma fita crepe é... uns dois dedos abaixo da gola em seguida colocaremos fita crepe também na manga um dedo depois da costura e depois colocaremos em cima da costura e aí Tchau, tchau. Agora com uma esponja, eu cortei, tá gente? Uma esponja ao meio. E aí agora nós vamos pintar com tinta vermelha. Lembrando de colocar alguma coisa embaixo da blusa, tá? Pra não manchar o resto da blusa, né? Do tecido embaixo com a tinta. Tchau, tchau. Ainda com a tinta fresca, nós iremos retirar a fita crepe que está abaixo da gola e vamos esfumar, trazendo pra baixo essa tinta. Eu comecei usando a esponja, mas depois eu peguei o pincel, porque o pincel é muito mais fácil pra fazer esse processo. Agora nós iremos retirar todas as tiras de fita crepe que está na blusa e com o pincel vamos dar acabamento. Em seguida é hora de fazer as tiras, porque na blusa dela tem duas tiras, né? Nas mangas. Então, com um pedaço de fita crepe nós iremos colocar três tiras, tá? De fita crepe na manga e no espaço entre uma tira e outra de fita crepe é onde nós iremos pintar. Uma dica, gente. Se você estiver usando uma blusa que tem a manga muito curta, como essa minha, pega uma tira de fita crepe e corta ela ao meio, tá? Eu comecei a pintar com esponja, mas, gente, eu achei muito difícil. A probabilidade de eu borrar a blusa inteira era muito grande, então eu fui pro pincel. Ah, e não esqueça de fazer as tiras também na parte de trás da blusa. E agora nós iremos colar o molde, né? A estampa na blusa. Ah, e pra quem tiver dúvida, eu imprimi em folha de A4 mesmo, tá? E ninguém, ninguém acreditou que era papel. Ah, e não esqueça de fazer as tiras também na parte de trás da blusa. Ah, e não esqueça de fazer as tiras também na parte de trás da blusa. E pra finalizar, eu pedi pra minha mãe cortar a parte da costura da blusa, porque a blusa dela não é nada certinha. Se você quiser cortar a gola também, antes de pintar, você tem a opção. E aí 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 E aí